Música Ela só quer Só pensa em namorar Música O mal é da lida Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer E o controle que examina Chamando pra virar Você também fica uma organização Ela só quer, só quer me namorar 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 Ela só quer, só quer me namorar